Boa tarde, meus amados! Tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, estava agora há pouco aqui pensando com meus botões. Estava aqui pensando. Pensando com os meus neurônios. Eu nem tenho mais cabelo, né, pra poder coçar. Ou até mesmo pra querer arrancar da cabeça. Não tenho mais. E veio uma pergunta na minha cabeça. Que país é esse? Até mesmo fazendo lembrar daquela música. Quem lembra aí? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse, meus amados? Que eu e você moramos? Que é onde, nesse final de semana. Que é onde, nessa semana. Fez o povo brasileiro mostrar a sua cara. Até mesmo fazendo lembrar daquela outra música lá, né? Brasil, mostra a sua cara. E realmente, o povo brasileiro, olha, mostrou a sua cara. Vivendo, meus amados. Nesse final de semana que passou, dois extremos. Dois extremos. Que é onde, na região sul, lá no Rio Grande do Sul, aconteceu a maior tragédia provocada pelas chuvas. O povo gaúcho perdeu as suas casas, perdeu os seus familiares, perdeu. Perdeu os seus animais, perdeu a plantação, que é um povo que planta, como o arroz, a qual nós nos alimentamos. Perdeu toda a plantação. E cada cena que eu vejo, o meu coração dói. O meu coração chora. Hoje, eu estou triste. Hoje, eu estou de luto. Pelo Rio Grande do Sul. E nesse final de semana, eu peguei tudo o que eu tinha. E dei como uma oferta. Na igreja do Mevã. A qual está levando os donativos para o Rio Grande do Sul. A igreja aí do apóstolo Luiz Hermínio. Eu sei que era pouco, mas era tudo o que eu tinha. Porque nós não podemos ficar só na oração. A fé sem obras, ela é morta. E a gente tem que colocar a nossa fé em prática. Eu peguei tudo o que eu tinha. E dei. Dei com amor. Para ajudar o povo gaúcho. Aonde que não foi só eu. Mas muitos brasileiros. Sentiram essa dor no coração. Estão aí se movendo. Ajudando o povo gaúcho. Aonde que agora há pouco, na hora do almoço. Eu vi ali que enfermeiros, bombeiros, policiais. Pediram dispensa do trabalho para estar ali. Ajudando o povo. Resgatando o povo. Que ainda tem muitas pessoas que precisam ser resgatadas. Aonde que empresários se levantaram aqui no Brasil. Que é onde influencers se levantaram aqui no Brasil. Estão levando carretas fechadas com donativos. Com alimento, remédio, roupa. Para ajudar o povo gaúcho. Ainda, essa semana, eu vou aqui numa empresa, perto de casa. A qual está recebendo esses donativos. E vão levar carretas fechadas para o Rio Grande do Sul. Que é a transportadora Unidão. Vão levar. Eu vou levar lá, né? Roupas. O que eu puder levar lá para ajudar, eu vou levar. Ainda que se eu tiver a pegar todos os meus agasalhos, estar no meu guarda-roupa e levar lá, eu vou levar. Porque é o amor. Porque é a dor que está no meu coração. E tem muitos brasileiros que estão aí compadecidos do povo gaúcho. Esse é um extremo da população brasileira. Que Deus abençoe a cada um. A cada um. E no outro extremo, né? Lá no Rio de Janeiro. Aconteceu um show. Aconteceu um show que é onde foi gasto. Foi gasto 60 milhões de reais. Para ver a Rainha do Pop. Ainda vem o governo, na sua cara de pau. Falar que foi o Banco Itaú que financiou. Vocês querem enganar quem? Vê se na minha testa está escrito bobo. O Banco Itaú financiou uma parte. 30 milhões. 20 foi o governo aí. Não é o governo do amor. Ele deu 20 milhões. Uma outra parte dos 10 milhões foi lá o governo do Rio de Janeiro. Dinheiro meu e seu. que a gente paga imposto para financiar esse show. Que foi uma porcaria. Que foi um lixo. Que foi um lixo esse show da Madonna. Que é onde, né? Que é onde ainda afronta a Deus. Brincando com a nossa fé. Colocaram a cruz de ponta cabeça. Teve ali a sensualidade. A prostituição. Homens se esfregando nela. Uma baita pouca vergonha. E ainda esse povo ainda vai ver um lixo desse. Um lixo desse. Com esses 10 milhões. Podia fazer muita coisa no Rio de Janeiro. Para fazer benefício para o povo. Com esses 20 milhões. Daria para fazer muita coisa no Rio de Janeiro. Com esses 30 milhões. Daria para fazer uma ajuda enorme para o Rio Grande do Sul. Mas não. Gastaram com essa porcaria. Com essa falta de vergonha na cara. No Rio de Janeiro. E o povo lá. Êêêêê. A Madonna. A Madonna. Aonde está a compaixão? Aonde está a compaixão? Aonde que está o amor? Não é à toa que a palavra de Deus. É o livro mais atual nos dias de hoje. Ela fala para a gente. Jesus nos alertou. Lá em Mateus capítulo 24. Que nos últimos dias. O amor do homem se esfriaria. É isso que a gente está vendo no Brasil. Uma parte da população não está nem aí. Para o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não está nem aí. É triste de ver isso, meus amados. No nosso Brasil. No nosso Brasil velho de guerra. Mas Deus não desistiu da nossa nação. Deus não desistiu do brasileiro. Deus ama cada um. Deus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. E nós temos que pedir misericórdia. Nós temos que fazer como Jesus fez naquela cruz. Senhor, perdoa eles. Porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. E não vá pensando você que esse show foi 100% perfeito. Além de trazer essas aberrações no palco. No meio da plateia ali. Teve roubo. Prostituição. Teve drogas. Teve roubo. Arrastão. É, para você ver. Um dinheiro jogado fora. A qual daria para fazer muita coisa no nosso país. É os dois extremos. Mas nós temos que pedir perdão a Deus. Pelo pecado do Brasil. Queridos. Porque o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Que é onde já tem mais de 80 mortos. A TV está escondendo muita coisa ainda que não foi mostrado. Que não foi mostrado. É de doer o coração. É de partir o coração. Aonde tem um áudio aí circulando. Esse áudio não é fake news. É verdade. Que é onde. Um homem. Estava ali. Resgatando. Umas crianças. E de repente. Meus amados. Uma criancinha falou assim para ele. Tio. Pega aquela boneca para mim. E ele ali já comovido. Quando tocou. Foi pegar a boneca. Não era uma boneca. Sabe o que era? Era um corpo de um bebê. Era um corpo de um bebê. Ainda o povo está preocupado com o que é com a Madonna. Só Deus para ter misericórdia desse povo. Só Deus para ter misericórdia desse povo. Queridos. Ore pelo Brasil. Porque o Brasil. Ele tem jeito. O Brasil. Ele tem jeito. Deus. Ele vai trazer um avivamento sobre a nossa nação. E ele vai limpar ainda muitas áreas do nosso Brasil. Anote aí que eu estou te falando. Ele vai limpar muitas áreas do nosso Brasil. Então, ore. Ore pelo Rio Grande do Sul. Você que quer fazer uma doação. Procure igrejas. Como o Mevan. Do apóstolo Luiz Hermínio. Procure aí a Abba Church. Do pastor Telmo Martinello. Que estão levando. Os donativos diretamente para o Rio Grande do Sul. Entre lá nas redes sociais. Lá está a chave Pix. Para você fazer a sua oferta. Oferta com amor. Ai, Malaguisa. É um real que eu tenho. Amém. Oferta com amor. Porque Deus vai te recompensar. Se você puder levar donativos. Como alimento. Remédio. Água. Roupa de frio. Leve. Nessa semana. Ainda se eu precisar pegar todo o meu guarda-roupa. E levar. Aqui numa transportadora. Perto de casa. Chamada Unidão. Eu vou levar. Para abençoar o povo gaúcho. Eu vou levar. E eu sei que Deus vai me abençoar. E a gente pôr a nossa fé em prática. Pôr o amor de Cristo em prática. Porque esse mesmo amor. Essa mesma compaixão. Que uma parte da população está tendo. É que Cristo teve na cruz do Calvário por mim e por você. Então meus amados. Ore. E faça a sua parte também. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite de segunda-feira. E até o próximo vídeo. Não esquece. Deixa nos comentários a sua opinião. Deixa que você pense em relação a isso. Deixa um like no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.